Você viu como é legal? Isso aqui, você sabe até que hora nós ficamos aqui ontem? Ficamos até 9 horas, ligamos a lâmpada aí ó, só paramos porque acabou a massa. E chovendo e você trabalhando? É claro o ano fininho né, a gente que é de São Paulo a gente só não trabalha quando tem relâmpada, aí não pode né, mas se aqui não estava relâmpiando, então falei vamos que vamos, aí eu falei ó, então vamos acabar com isso, pois é relâmpada, é muito bom quando a pessoa nos recebe bem, aí a gente retribuir de alguma forma né, Isso aqui gente, é o acabamento, é o acabamento, é o acabamento, é o acabamento. Eu falei pra casinha, pra pôr, pintainhos novos, quando chega da cidade eles tem que ficar um dia preso, aí o rapaz queria fazer, falei vamos lá. E aí 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 olha só gente aqui a gente fez de noite em ó olha ó fez com a lâmpada aí ó olha só aqui no nível aqui ó e desde baixo agora aqui eu vou fazer o canto só com a régua e o nível aqui ó colando aqui ó se eu quiser escolher aqui ó a régua tá tá no nível então é só escolher aqui que segue no nível tá 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 agora aqui eu já alinhei aqui ó alinhei aqui e alinhei aqui então é só vir aqui ó alinhou aqui bacana aqui ó mas mesmo assim vou vir aqui conferir novamente aqui ó ó e aqui também ó certinho e aí é Vamos lá. Ó, isso é fantástico, gente. Aí, ó, prontinho, ó, já tá certinho aqui, ó. Ó, prontinho. Ó, prontinho. Ó, prontinho. Ó, prontinho. Veja, morão, veja. Vamos lá. 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 Um forte abraço. Fui.